Dois atletas experientes também se enfrentando, Luiz Paulo Picanço, 32 anos, 1,80m, bateu 84kg, atleta do Pará enfrentando, Kleiber Mota, 35 anos, 1,82m, bateu 85,2kg, atleta de Roraima, vamos para a luta categoria A, peso médio para você, é a nona luta deste Jungle Fight 105, meu amigo Felipe Cabocão. Vamos embora, vamos para a luta, lembrando que o Kleiber perdeu uma porcentagem da bolsa e perde menos um ponto também porque não bateu o peso. Não tem conversa no Jungle Fight, perde ponto e dói no bolso ainda, dói no bolso e ainda perde um pontinho. Então vamos para a luta, vamos para o duelo. Corner amarelo para o Luiz Paulo Picanço, corner verde para o Kleiber Mota. Dá para ver que o Kleiber está ensaiando jogar um direto por cima desse jab aí, dá para ver que ele tem uma experiência boa na trocação, vir ele fazendo fintas aí, está marcando para jogar esse direto aí com a mão de trás, está marcando para jogar o overhand. É, ó, esse cabocão é diferente, hein, esse cabocão é diferente, conhece tudo, sabe tudo na análise para você do Jungle Fight, esse overhand quando entra também, um abraço, né. É, é, deu para ver que ele está marcando para jogar esse overhand, está marcando para jogar o overhand. Que cruzado! E é um golpe que quando entra... Rapaz, é só tiro, porrada e bomba aí nesse duelo, hein. Kleiber Mota, calção preto, enfrentando o Luiz Paulo Picanço, calção... Ou melhor, o Luiz Paulo Picanço, calção preto, o Kleiber Mota, calção branco. Olha, é só pedrada, hein, cabocão? Só pedrada, categoria de 84 quilos, né, categoria que foi dominada também no Jungle Fight por Paulo Borrachina, que hoje é um dos grandes representantes aí do esquadrão brasileiro dentro do maior evento do mundo, do UFC. E aí, meu irmão, o golpe desses caras é um embate, não nasce mais cabelo. Só pedrada. O que é isso, hein, sensacional a luta. Os dois buscando o nocaute, enchendo de nocaute nesse duelo, vai para cima o Luiz Paulo. Busca a queda, trabalha ali no double leg, vai tentando levar a luta para o chão. Kleiber diz, não, 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 vamos continuar aqui na trocação. O Kleiber conectou bons golpes, né, e agora está buscando a luta de solo. Não dá para entender muito bem o porquê dele ter, como estava bem na trocação, estava conectando bons golpes, agora quis buscar a luta de solo. Vamos ver como ele está no wrestling. Vai para cima o Kleiber, se defende o Luiz Paulo, luta boa para você que se liga com a gente, as emoções do Jungle Fight. Solta ali, ajoelhada, o Kleiber consegue se desvencilhar ali, o Luiz Paulo vai conseguir ter mais espaço agora. E entrou o golpe, entrou o golpe do Kleiber, sentiu o Luiz Paulo, deu uma bambeada. Que luta fantástica para você aqui no Jungle Fight. O Luiz Paulo está grogue ainda, com a mão de esquerda baixa. Se o Kleiber aproveitar, dá para jogar esse direto por cima da mão esquerda do Luiz Paulo, que está baixa. Dois minutos, olha, dificilmente essa luta vai para o segundo round, hein. Estou sentindo o cheiro de nocaute, vem para cima o Kleiber. Sente a boa chance, a boa oportunidade. Balançou, balançou, mas não caiu o Luiz Paulo. Que queixo duro no Luiz Paulo também. Muito usado e continua lutando. Demais, os dois absorvendo muito bem ali os golpes. Opa, soltou outro cruzadão ali o Kleiber. Os dois atletas agora estão dando uma respirada. Luta de peso médio, mas bastante movimentada. Trocação franca do início ao fim. Vai para cima o Kleiber. Kleiber que conseguiu ali um excelente golpe, mas está com a lataria amassada também, viu. O Luiz Paulo conseguiu ali bons golpes para cima dele também. Primeiro round muito bom, um minuto. Vai para cima o Luiz Paulo. Respondeu o Kleiber. Respondeu o Kleiber e derrubou, derrubou, derrubou. Knockdown, vai para a busqueira no count. Kleiber Mota quer terminar com a luta ainda nesse primeiro round de luta. Quer terminar ainda no primeiro round do duelo. Kleiber Mota vem para cima. Atleta de boa vista, Roraima. Vai tentar a finalização agora. Sentiu, foi para o chão Luiz Paulo. O Neutton Belo cruzado. O Luiz Paulo também mostrando que tem muito coração. Está suportando aí, está segurando essa luta. Luta bastante movimentada. Os dois atletas aí também estão entregando tudo. Abraçando a oportunidade de estar lutando no maior evento da América Latina. Estão dando um show aí para o público. Bela queda de Kleiber. Agora deu um passo a pé lá. Realmente o Luiz Paulo vai ter que... O Luiz Paulo, ele sobreviveu. Ele vai sobrevivendo ao primeiro round. Ele agarrou ali na grade. Não pode fazer isso. Vai ser advertido pelo Atleta. Vai ser punido por um ponto. Foi o... Nesse caso ele não apoiou na grade. Realmente ele segurou. Então não há advertência nesse caso. Já é tirado logo o ponto. Bom, e aí... Perdeu um ponto o Luiz Paulo. E você bota um 10x8 para o Kleiber Mota nesse primeiro round? Ou um 10x9? Exatamente, Guilherme. Exatamente. O Kleiber já estava ganhando o round. E agora o Luiz Paulo ainda perdeu mais um ponto. Então é um 10x8. Aquele ponto que o Kleiber tinha perdido por não bater o peso. Agora já está igual. Ele ganhou um round. Então 10x9. Vamos dizer que... Eliminou aquele ponto que ele tinha perdido. Ele ganhou um round por 10x8. Na frente aí o Kleiber. Na frente o Kleiber. E olha, por pouco, por pouco ele não nocauteou. Por pouco ele não nocauteou. Estava pregado ali o Luiz Paulo. Kleiber Mota um excelente primeiro round de luta dele. Luiz Paulo dá uma respirada. Olha, é praticamente impossível a gente visualizar essa luta com três rounds, Felipe Cabocão. Realmente, luta muito movimentada. Os atletas aí estão mostrando que estão bem preparados. Geralmente, nessa categoria, quando os atletas desgastam um pouco, soltam muito golpe, já ficam logo desgastados. Os atletas estão inteiros aí para o segundo round. Aposto que essa luta não vai para a decisão do juízo também, não. Então vamos lá. Vamos para a sequência do evento. Jungle Fight 105. 105 está legal demais, hein? Está legal demais o Jungle Fight 105 para você. E olha, estou sentindo o cheiro de nocaute, hein? Estou sentindo o cheiro de nocaute. Luiz Paulo deu uma respirada. Aí ele vai vir para cima, vai vir para o todo ou nada. Olha o Kleiber, olha. Vem para cima o Luiz Paulo. Carregou um pouquinho ali a barra de estamina. Vem para cima. Resposta do Kleiber. Comecinho de segundo round para você direto de Manaus. É o Jungle Fight de volta às origens. Você com a minha narração, Guilherme Magui e os comentários do Felipe Cabocão. Luta muito bonita de se ver, muito movimentada. Luta que você tem que estar atento a todo segundo, porque em qualquer momento a luta pode acabar. E o Luiz Paulo é quem vem para cima numa sequência insana. Se defende ali o Kleiber. Sabe a hora de se defender. Ergue a guarda. Faz ali a posição tartaruga. Deu para ver que o Luiz Paulo voltou diferente nesse segundo round. Escutou bem os cornos. Por mais que ele tenha terminado o primeiro round lá como um passageiro da agonia, agora está no segundo round voltando. Está em superioridade no segundo round. Está dominando mais o segundo round. É muito, muito bom o retorno do Luiz Paulo para esse segundo round. Vem para cima o Luiz Paulo. Vem com o gancho, vem com o cruzado, se esquiva o Kleiber. E talvez a estratégia do Kleiber pode ser também o Luiz Paulo. Vem para cima, vem para cima. Gasta o seu gás aí que eu vou segurar para dar o meu gás na metade do segundo round para frente. Vamos ver. Parece que o Kleiber deu uma cansada. Bater também cansa. No primeiro round ele conectou muitos golpes no Luiz Paulo. O Luiz Paulo se manteve em pé, estilo rock balboa. E agora está aí, andando para frente, conectando bons golpes. E olha só como absorver esse golpe o Luiz Paulo. Impressionante, Cabocão. Fez um bloqueio com o queixo do golpe. Realmente um bloqueio diferente. E agora está lá dentro, botando o Kleiber de costa na grave. O queixo do cara é tão duro que ele bloqueou com o queixo. É o queixo de aço. 2 e 30. Estamos na metade do segundo round. Luta boa demais. Luta boa demais entre Luiz Paulo Picanço, da MPJJ. Marcos Patrício de Oriximinã. Enfrentando o Kleiber Moto da Team Silveston. Estou de boa vista, Roraima. Realmente, os dois atletas estão entregando tudo. Estou dando uma luta aí que... Eu tenho certeza que o presidente do Jungle Fight, Maridio Maiu... Está gostando muito dessa luta. O Kleiber vai para cima. Estou impressionado como o Luiz Paulo não cai. Realmente, o Luiz Paulo mostrou que tem um poder de absorção de golpes aí muito bom. Tanto no corpo quanto na cabeça. Agora o Kleiber já está começando a chutar mais. O Luiz Paulo está conseguindo encontrar a distância aí nos golpes cruzados. Uma luta muito, 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 muito boa de se assistir. E você curte ao vivo. Você não perde nada. Muito obrigado pela grande audiência. Você que se liga com a gente por todo o Brasil neste domingo é uma noite. A TV, na internet, você não perde absolutamente nada. 1 em 20 para terminar esse segundo round. Os dois vão respirando um pouquinho mais ali. Realmente uma luta insana. Nessa categoria, peso médio até 84 quilos. Agora começou a conectar uns golpes no corpo. O Luiz Paulo, perdão. Dá para ver que o Kleiber já está bem cansado. Enquanto o Luiz Paulo continua andando para frente. Que high kick maravilhoso. Foi bloqueado novamente com o queixo pelo Kleiber. Realmente Kleiber tem um poder de divulgação de golpe muito, muito bom dele. Que isso! Chute alto sensacional do Kleiber. O Luiz Paulo absorveu mais uma vez o golpe. Impressionante o Luiz Paulo. O Luiz Paulo realmente mostra que tem um coração de leão. Agora está andando para frente. A gente tem que estar mais consciente. Porque o Kleiber, ele parece que vai balançar, parece que vai cair. Mas ele volta, explode, bota o Kleiber em perigo. Realmente essa luta está sendo uma luta muito agradável de se assistir. Vamos para os últimos segundos do segundo round. É, a luta vai ficar para o terceiro, hein? Solta o golpe ali, o Luiz Paulo. E eu falava que é quase impossível a gente visualizar essa luta sendo completa até o final dos três rounds. Mas vai se tornando possível sim, porque a gente está vendo um cara sobrenatural na absorção dos golpes, que é o Luiz Paulo Picanço. E o Kleiber está muito cansado. O Luiz Paulo aparentemente está mais preparado fisicamente até então na luta. Estou conseguindo visualizar ele ouvindo bem os corners. Já o Kleiber está bastante cansado. Então acredito que o preparo físico vai prevalecer nessa luta. A luta está empatada, porque o Kleiber ganhou o primeiro round por 10x8. Porém ele perdeu um ponto, por não ter batido o peso. E agora o Luiz Paulo ganhou o segundo round. Então a luta está empatada e vai ser decidida no terceiro round. Está aí o Felipe Cabocão no Instagram, arroba felipecabocãoufc. Arroba felipecabocãoufc para você seguir e fazer seus stories. Marca ele lá. Eu sou o arroba guilherme maia zero, beleza? Capricha aí, faz seus stories aí. Foto, vídeo, bumerangue, marca a gente lá. Arroba felipecabocãoufc, arroba guilherme maia zero. Nossa dupla de transmissão para você se comunicar conosco no Instagram. E o Jungle Fight bombando no Instagram. Arroba junglefcoficial. Arroba junglefcoficial com tudo sobre o evento. Nossa equipe de comunicação dando um verdadeiro show. Muito obrigado a você que se comunica com a gente através do Instagram nesse Jungle 105. Vamos parar. Este é o terceiro round de luta. Olha a sequência do Luiz Paulo muito boa. Então um chute na costela muito bem colocado. Dá para ver que o Luiz Paulo está bem preparado fisicamente. O Kleber já está andando mais para trás, já está um pouco mais lento. Mas continua perigoso, né? Continua com golpes potentes. Então o Luiz Paulo tem que atacar, mas atacar com consciência, se defendendo. Porque o Kleber, por mais que esteja cansado, ele ainda tem pressão. Ainda consegue jogar pressão no golpe. E o Kleber deu um sorrisinho ali tirando onda. Falando, ah, você deu essa sequência aí, Luiz Paulo. Mas para mim não foi nada. Já o Luiz Paulo toma os golpes e finge que nem sentiu nada também. São dois queixos duríssimos. Luiz Paulo Picanço, corner amarelo. Kleber mota. Corner verde. Último round de luta para eles. Luta muito movimentada. Dá para ver que o Kleber, quando anda para trás, ele já automaticamente responde com esse cruzado com a mão da frente. O Luiz Paulo tem que começar a marcar esse cruzado. Quando ele se fecha, ele volta cruzando com a mão da frente. O Luiz Paulo ainda não conseguiu visualizar o contra-golpe para esse golpe do Kleber. E a trocação corre e solta. Vai para cima o Luiz Paulo. Solta o chute. Soco giratório. É um arsenal de golpes dos dois. Que lutaça, que lutaça. Vai para cima o Kleber. Solta o chute. Oh, luta boa de assistir isso, meus amigos. Isso é jungle fight. Sequência insana dos dois. Já não tem mais guarda. Já não tem mais guarda. Já não tem mais guarda. Guarda baixa dos dois. Kleber vem para cima. Contra-ataca o Luiz Paulo. Que luta é essa? Tem mais três minutos de combate insano pela frente. Que direto sensacional do Kleber. O Luiz Paulo não cai. Ele não cai. Ele se recusa a cair. Parece um zumbi do The Walking Dead ali. O Luiz Paulo, mas ele não cai. Que gancho do Kleber. Que luta fantástica. Sensacional, sensacional, Guilherme. Sensacional. É o estilo de luta aí que eu tenho certeza que o presidente Valide de Maio. Olha só o Luiz Paulo. Para, que guerra, que guerra, que guerra que eles estão fazendo dentro dessa vitória. Como ele absorve esses golpes. Olha a cara dele. Uma guerra que está sendo feita aqui hoje dentro da arena jungle. Os dois atletas estão entregando tudo, 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 tudo de si. Certeza que o presidente Valide de Maio está muito, muito feliz com a performance desses atletas. Que show. Os dois não têm mais força para bater. Acabou a força para bater. Luiz Paulo e Kleber. Vem para cima, Luiz Paulo. O Luiz Paulo vai vencer a luta. Incrível. Incrível. Fantástico. Fantástico, Luiz Paulo Picasso. Dois lutadores de um coração excepcional. Meus amigos, que luta fantástica. Os dois são aplaudidíssimos, aplaudidíssimos. O Luiz Paulo sobreviveu a luta inteira, absorveu os golpes. Parecia um zumbi, ele não caía em pé. Que luta, Valide de Maio. Esse é o tipo dos lutadores que nós queremos sempre na selva. Os dois para mim venceram. Não tem perdedor numa luta dessa. Porque eles se entregaram ao máximo. Isso é jungle fight. O lutador que luta realmente com toda vontade e determinação. Esses vão ser sempre bem-vindos à selva. Estou muito feliz de ver uma guerra dessa no jungle fight. Voltas às origens. Uma das melhores lutas da história do jungle fight. Felipe Cabocão. Que guerra, que guerra. Realmente é de se emocionar. Ver a entrega desses caras aqui dentro do octógono. É motivador ver isso. Ver essa geração, a nova geração de lutadores que está chegando. Da mesma brasileira. Eu realmente estou voltando aqui ainda, respirando fundo. Máximo respeito. Máximo respeito para o atleta Luiz Paulo. Aí representou muito bem o Pará. Eu vejo a bandeira do Pará aí. E agora o abraço dos dois. Os dois gladiadores, né? Resolveram dentro do cage. E depois terminou, terminou o abraço. A amizade dos dois. Que luta fantástica. Isso é o esporte, isso é o MMA, meus amigos. Na selva, aqui em Manaus, no jungle fight. Vamos com o anúncio oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio oficial dos atletas. Já recebi uma informação aqui da direção da organização. Que a hora que quiser, os dois atletas voltarão a lutar no jungle fight. O árbitro, Lucas Aires, interrompeu o combate aos 3 minutos e 8 segundos do terceiro round. Declarando assim, vitória por nocaute técnico de Luiz Paulo Picanço.